Meus meninos, são eles, o Olimpo, o time mais bonito desse VCB. Calma aí, o que é isso? Pera aí também, aí também você forçou muito. Ó, ó, vamos lá. Olha o Blowsin. 9-4 para minha criança Blowsin, 8-5 para o Xion, 7-5 para o Pleds, 8-5 para o Polo, 8-7 para o Chase, 8-5 para o Negaral. O Olimpo tem uma vitória e uma derrota, né? Perdeu aí para a Estelai e ganhou de 2x0 da... E até esqueci do último jogo que foi que a gente estompou. TBK. TBK. Boas notas, hein, mano? Uma média que surpreende aí para o Olimpo. Teve bons números contra a Estelai, mesmo na derrota, né? Querendo ou não. É por isso que os números estão assim, porque teve uma vitória e a derrota contra a Estelai foi super pegada, sabe? Com status bons, então... Por isso que ficou dessas cartinhas, eu acho justo também. Cara, é porque eu lembro do Chase tendo uma partida muito boa contra a Estelai, tá ligado? O Blow também, em primeiros abaixo. Aí eu pensei, pô, será que o Chase não poderia ser 90? Mas daí ele não jogou tão bem, né? Contra a TBK depois, na vitória. É. Eu acho que o único radiante desse time vai ser o Blow mesmo. Vai ser o Blow mesmo, né? Porque o resto teve uma série muito boa e uma série mais abaixo, assim, né? Um pontinho para ser Deus o Blowzinho, mano. É, mas acho que não dá para subir. Não dá, eu acho que não. Se tivesse ganho contra a Estelai, subia tranquilo. Sim, concordo. Mas, mano, cara, contra a TBK ele fez uma série 43 para 18, mais 25, de Sovinha e Jet, tipo... Mas acho que não dá para ser Deus, não. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. É que a gente não alesa só os scores, né, galera? Por exemplo, o Pala. O Pala ficou mais 35 na série e a gente não tirou nota dele porque ele ganhou a série. Então, tipo assim, porra, ele salvou pra caralho. Agora, de que adianta, por exemplo, o Blowzinho, que não foi o caso, né? Ele não foi muito bem na série contra a Estelai, mas de que adianta, às vezes, ele fazer uma puta série e perder, saca? O resultado final daria mesmo se ele não tivesse ganhado. Eu acho que eu deixaria o Blowzinho em 94. Eu também. Tá bom, assim, não mudaria o Blowzinho nem pra mais nem pra menos. Deixaria em 94. E aí a gente tem que chegar a quem foi o segundo melhor. A nota do Xion, do Polo e do Chase tá muito próxima, né? Eu acho que foi o Chase o segundo melhor. Chase também. Chase também. Mano, eu acho que foi o Polo, velho. O Polo? Uhum. O Polo foi mal na série contra a Estelai. Foi mal, velho. Na verdade, só o Blow e o Chase foram bem, né? E o Chase foram bem, né? Porque, mano, o Polo foi bem na série contra... Na segunda série, velho, contra a TBK. Esse time aqui, pra mim, seria muito... Acho que foi a XLD que a gente não mexeu muito. Eu não mexeria muito nesse time. Sim. Porque, tipo assim, uma série os caras foram muito bem e a outra série foram muito mal. E aí meio que a média já fica... Quer dizer, não foram muito mal, né? Mas, por exemplo, eu não desceria... Eu não mexeria na nota do Blowzinho nem do Xion nem do Polo. Tipo, pra descer. Porque se tu for pegar... Pô, perderam contra, sei lá, aí... Talvez eu desceria um pouquinho do Xion só. Do Blow e do Polo eu acho que eu não mexeria. Mano, mas eu também não mexeria no Xion, velho. Porque no jogo da vitória o Xion foi muito bem, velho. Então eu não mexeria desses três. E aí, Chase, você mexeria pra baixo, isso? Mano, eu baixaria o Chase, eu acho, pra 86, mano. Pra ficar mais próximo do Xion e do Polo, velho. Pode ser. Eu também. O Xion tem um X3 aqui, ganha, pá. Mano, sim, o Xion jogou bem, velho. O Chase também, tipo, no jogo que foi difícil contra a Estelar, eu lembro que o Chase... Mano, o Chase não tomou full skill, velho. Ele não tomou full skill, pegou cinco. Ele não tomou uma full skill, é, então... Exato. A minha lembrança dos jogos do Olimpo era do Chase, tipo, amassando, saca? Do que eu tinha assistido. É, contra a Estelar, né? É, contra a Estelar. O Xion, ele ganhou, velho. Foi três clutzes importantíssimos em round-chave, tá, mano? Sim, né? O Xion jogou bem, velho. Ele jogou muito bem. Cara, o Xion ganhou, mano, três rounds aqui. A gente tá dizendo que a gente gostou das notas do Olimpo aqui, né? É, sim, a gente gostou, velho. Teve aquele da Ascent lá, que é do Xion, que foi um X2, que ele mata o fundo bom, mas depois ele sabe que o cara tá miado, ele ganha também, que era um bonus round importante. Acho que tá bom, mano. Acho que tá bom. Não dá pra aumentar muito pela derrota, deixar todo mundo radiante, né? Se tivesse as duas vitórias, aí teria todo mundo radiante. Se era o Paulo com esses status, era God, é marmelada, o Blowzinho roubado. Cara, o Paulo literalmente ficou com status melhores do que o do Blowzinho e com a nota menor. É. O Paulo ficou mais 35 numa série. Se somar os dois, o Blowzinho não dá o mais 35. O Pletsch, guys, acho que vale aumentar, né? Pelo menos um oitentinho aí, né? O Pletsch, mano, ele pode tá com status ruim, ele pode tá com status ruim, mas, mano, ele salvou muito round, velho. Ele salvou muito round. Eu lembro disso que eu falava na... Eu falei na live ontem. Caralho, o Pletão tá fazendo uns rounds da hora. Começo de mapa, o Pletão tá fazendo uns rounds da hora. Tá sendo importante. Não sei se eu subiria pra 80. Eu acho que eu subiria. Eu subiria. Eu subiria. 5 pontos é muito. Olha, ele ganhou um V3 num pistol. Eu acho que isso é muito válido, tá? Inclusive, foi o mapa da TBK. Ou seja, ele ganhou a TBK e esse pistol contou muito, tá ligado? Cara, tipo assim... Pra parada. Um X3. É foda. Você assiste o jogo, aí tem uns anos que o X3 tá falando. Não, pô, o Plet salvou, ganhou um round importante, fez uma jogada importante e tal, tudo isso aqui. Mas aí, cara, você abre o VLR e vai clicar no mapa a mapa, assim, literalmente ele é o pior dos status em todos os mapas, tá ligado? Não, ele é o pior. Por isso que eu não subo ele pra 80, saca? Tipo, eu quero subir um pouco pra compensar o impacto que ele teve, que ele realmente teve, tá ligado? Mas não subi tanto. Ele é o pior. Ele, pô, tipo assim, o fato que os status deles, ele tá... Os jogadores com acima de 300 rounds, ele é o... Ele é o que tá mais abaixo em status, só status, tá ligado? Gás, ele ganhou um clutch, um V3, um pistol pra gente. Então, então, eu falei isso? Então, sobe pontinhos, tem que compensar. Mais 15, ele tem que ir por 90. Não, 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 calma aí. Eu colocaria ele no 77. Eu também, 78. Daria um FUTIL de GL, daria esse negócio do pistol aí... 77, 78. 78, 78 pra mim. Também, 77, 78 eu daria, eu não daria 80. Plex, eu tentei, Pletão. Isso é adulto, não, isso é adulto, mano, é adulto, desculpa, não tem como também. Isso é não ser clubista. É, não ser clubista, mano. Eu realmente acho que ele foi o melhor, velho. Você gastou milhões com o Bootcamp, eu sei, eu sei. Três milhões. Três milhões. E o Negaral, gente? E o nosso menino Negaral? Cara, eu acho que... Eu não desço o Negaral, eu também não subo tanto, se for subir ele. Eu acho que tá bom essa nota, mano. Eu acho que tá bom, 8, 5, 6 e os pausos dele foi melhor, Negaral, parabéns aí, velho. É, eu gostei do que eu vi, eu acho que as escolhas de mapa estão boas, estão melhores para o time do Olimpo. A gente tá escolhendo, ele tá picando melhor, fazendo um draft melhor de mapas. A série contra o Estelar poderia ter vencido, porque o draft não foi ruim, tipo, tanto a Sunset quanto a Lotus. A Lotus do Olimpo é boa, a Sunset também foi bem jogada. A Icebox vencer no mapa que a gente joga muito bem, né? A Ascent vencer no mapa que a gente tá jogando muito bem também. Tô gostando. Os pausos, como o Belk falou, tão bons essa semana, foram bons também. Eu subiria, mano, pra um 8, 6, 8, 7. Eu mantenho. Eu mantenho. Oi. E só uma coisa, essa é a chance de ter um Deus do Olimpo, velho. É a chance, velho. Vamos roubar aqui. Vamos roubar, velho. Vamos roubar, mano. É a chance, velho. É a chance, mano. Mas não vai ser o Negaral, seria o Blow, sim. Seria o Blow, sim. É o Blow, é. É a chance agora, galera. É a chance. Mano. Só finalizar aqui o Negaral. Nossa Olimpo vai pro playoff, a gente vai buscar esse Deus ainda. Eu acho que a gente foi bem de, tipo assim, mapas. A gente ganhou nossos mapas de escolha e tal. Mas eu acho que a gente não ganhou tanto piso. Ficou even. Eu acho que a gente ganhou 3 e perdeu 3. Na realidade, eu não lembro. Mas, tipo assim, a gente não foi tão destaque em quesito de piso e tudo mais. Eu acho que 8, 5 é uma boa nota pra poder manter, assim. Bom, tá bom. Justo. Eu gosto das mudanças de comp também. Tá mantendo, tipo, tá dando certo ainda. Gosto do Dojo e do Elissa. Cada um dá sua nota aí, só pra ver certinho. Eu subiria ele pra 8, 6. 8, 5. 8, 5. Então tá bom. 8, 5 finalizado. E aí a gente rouba pro Bluzy e sem querer o Erviz colocou ele no God e foi. God, mano! Isso, porra! Pletão, eu tentei te colocar no 80, pelo menos, Pletão. Saiba que no meu coração você é 80, Plets. É que eu sou muito... Mano, eu sou justo, velho. Foi mal, gente. Meu mouse escorregou aqui. O Bluzy realmente foi pro God. Nossa! Nossa! Já fechou e mandou pro social media? Eu não tô conseguindo voltar, velho. Esse que é o problema. Ah, olha ele. Você vai ter que deixar assim. Olha ele, velho. A gente vai fazer isso, velho? Ah, não é tão roubo assim. É só um pontinho. Só um pontinho, né? Mano, eu gostaria de tirar ponto do Negaral, pensando bem. Que isso? Você queria subir ele? Agora você quer tirar? É que eu lembrei que ele mudou a colcha pra colcha do Corinthians, velho. Ah, não. Já foi. Mano, quem usa a colcha do Corinthians, mano? Era do Vasco, mano. Mano, do Vasco é menos pior que o do Corinthians, velho. Nossa senhora. Pera aí também, velho. Disputa braba. Agora é verdade. O cara usa do Vasco e do Corinthians. Ô, Negaral, você não torce pra nenhum time? Deixa eu ver minha foto de MVP. Qual que é a foto de 90 a mais do Pletz ou Hermes? Tem como colocar pra ele ver? Não, semana que vem ele vai tirar 90 a mais. É, amassa 2G, tira 90 a mais. Não, bota não. Coloca ou não? Deixa não. Fica surpresa. É, surpresa, mano. Semana que vem... Se ele não tirar 90... Semana que vem, se você não tirar 90, a gente mostra, Pletão. Pronto. Mas você vai tirar. Fica como motivação aí pra amassar. Saiba que essa semana você foi 80, tá, Pletz? Não liga se a 7 e 8 tá errado.